Sejam bem-vindos ao canal Blind Tech Marquinha, acessibilidade Brasil, marquinha Eu sou a Miriam e hoje estou aqui para trazer para vocês dicas sobre a Play Store Serão três dicas sobre a Play Store que eu acho super interessante Às vezes você já conhece, mas tem pessoas que ainda não conhecem essas dicas Mas antes das dicas, eu convido você que ainda não é inscrito no canal Blind Tech Que você se inscreva, ativa aí o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo do canal E dá o seu like aí, tá? Você que gostar do vídeo, dá o seu like, compartilha aí com seus amigos, nas suas redes sociais aí, tá ok? Vamos lá para a dica da Play Store Eu acho umas dicas legais e interessantes aí, tá? Vamos lá para o aplicativo da Play Play Store Dois cliques Pronto, vai abrir a tela inicial da Play Store, como todos já conhecem, né? Varrendo da esquerda para a direita Dois cliques Exibir gaveta de navegação, tá? Varrendo da esquerda para a direita Configurações, dois cliques Varrendo da esquerda para a direita Primeira opção, controle dos pais Controle dos pais Esse aqui é uma segurança que você tem, você que é pai, que tem criança pequena Que mexe aí no seu celular E você tem aí o cartão cadastrado na sua conta Tem crédito na Play Store para comprar E às vezes a criança vê um joguinho, né? Vai lá e compra E não te fala nada quando você vê se o seu crédito já foi embora ou está debitado no seu cartão Certo? Às vezes acontece isso Então com essa configuração aqui Segurança dos pais Controle dos pais Controle dos pais Você pode controlar essa questão, tá? Você pode selecionar o que o seu filho pode estar comprando aí Na sua conta da Play Store, tá? Varrendo da esquerda para a direita Ó, está desativado no meu Eu não tenho criança pequena, né? Minha moça já está bem grandinha Mas para você que tem criança pequena Você vai dar dois cliques Só controle dos pais está desativado E ativar Vou te mostrar as opções que tenho EPS jogos permitir todos Inclusive os sem classificação desabilitado Ó, EPS de jogos Você pode Com esse controle ativo Você pode permitir só que ele instale EPS de jogos Tá? Eu não quero que ele instale filmes, vídeos, nada Eu quero só que ele instale EPS de jogos Você vai selecionar essa opção Segunda Filmes permitir todos Inclusive os sem classificação desabilitado Filmes permitir todos Ah, eu quero que ele compre ou baixe só filmes Tá? Então vai ser por aqui Você seleciona Música permitir todos desabilitado Música permitir todos Ah, é só a música que ele vai poder Tá comprando, tá baixando Então tá aqui Essa opção Mas para essas opções estiverem ativas Você tem que vir aqui, ó No seu canto superior esquerdo Direito Ó, dois filhos Pronto, aqui Criar pin de conteúdo Você vai criar um pin do conteúdo É um pin de segurança Para que quando o seu filho For tentar comprar Alguma coisa que você Não quer que ele baixe Sem a sua autorização Ele vai ter que digitar esse pin Essa senha, tá? Qualquer compra que ele for fazer aqui De jogo De filme De música Ele vai ter que digitar esse pin Que você cadastrou aqui Né? Essa é uma forma de segurança Autenticação necessária Autentificação necessária Miriam, o que significa isso? Autenticação necessária Acata 30 minutos Botão de opção Não marcado Isso aqui é Questão de segurança Para compra também A pessoa vai pegar O seu celular E vê que você Tem pessoas aí, né? Que a gente não pode confiar Às vezes até Nosso filho também Quer comprar alguma coisa E vai lá Vamos pôr as compras nos filhos Vai lá e vai fazer a sua compra Sem te pedir E às vezes você precisa Daquele crédito Que tá na Play Store Ou não quer gastar nada No cartão Você vai ativar A verificação De autentificação Pra você também Às vezes sem querer Você clica lá Em comprar Né? E se você tiver crédito Automaticamente vai fazer a compra Mas com isso não Até você utilizando Você clicou em comprar Ele vai pedir Essa Autenticação necessária Autentificação Que vai ser a senha Da sua conta Google Tá? Você só vai fazer compra Clicou Quero comprar Um gravador de tela Pronto Achei ele Cliquei em comprar A compra só vai ser Confirmada Quando você digitar Essa senha Da sua conta Google Com essa autentificação Aqui ativa Tá? Essa é outra Configuração de segurança Voltando Play Store Dois cliques Play Store Para você Top gratuitos Botão selecionado Vamos lá Aqui Após a última atualização Da Play Store Eles trouxeram Filtros De pesquisa Para nós Às vezes a gente Pesquisa um aplicativo Ah, vou dar exemplo Eu quero um editor de fotos Vai aparecer um monte De editor de fotos Sem seleção Do melhor Para o pior Do que funciona Do que não funciona Baixas classificações Baixos downloads Mas não Após a última atualização Eles mandaram Eles colocaram Esses filtros Para você Vou te mostrar Sobre o que Eu estou falando Pesquisa por voz Botão Pesquisar EPS e jogos Pesquisar EPS e jogos Caixa de texto Mostrando o teclado Português Brasil Editores de foto Vamos lá Editor de fotos Dois cliques Isso é para qualquer aplicativo Que você pesquisar Tá? Qualquer coisa Que você pesca Na Play Store Vai aparecer uns filtros Para melhorar Sua pesquisa 4,0 estrelas Ou mais não marcado Barrendo da esquerda Para a direita O primeiro filtro Que está 4,0 estrelas Ou mais não marcado Vai aparecer Para você Se você selecionar Essa opção Vai aparecer Para você Aplicativos Só de 4,5 estrelas Tá? Só aplicativos Com classificações 4,5 4,5 estrelas Ou mais não marcado 4,5 estrelas Ou mais estrelas Não marcadas Aí marquei essa Vai aparecer Só aplicativos De 4,5 estrelas Para cima Para mim De classificação 4,5 Escolha dos editores Não marcado Escolha dos editores Se eu ativar Esse filtro Só vai aparecer Para mim Aplicativos Como eu seleciono aqui Editores de fotos Só vai aparecer Para mim Aplicativos de edição De fotos Que os desenvolvedores Me indicam Entendeu? Que os desenvolvedores Avaliaram Olha que interessante Escolha dos editores Não marcado Tá? Escolha dos editores As pessoas que avaliaram Os editores que avaliaram Só vai aparecer Para mim O que eles avaliaram Né? É um filtro aí Muito bom Essas são algumas opções Tem mais filtros Aparece os novos Se você só quer Os novos aplicativos Filtro Prêmio Tá? Então são vários filtros Que a Play Store Trouxe aí Após essa última atualização Talvez você já conhece Essa nova Atualização aí Da Play Store Mas para você Que não conhece Para fazer pesquisa Ajuda bastante Tá? Esse foi Pequenas dicas Que eu trouxe Para você Hoje Da Play Store Espero que vocês Tenham gostado Tá? Fiquem todos com Deus E até a próxima Dica aí Que eu vou trazer Para vocês Tchau, tchau 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 Tchau